Música Na manhã desta quinta-feira, dia 11 de outubro, no plenário da Câmara de Vereadores, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais recebeu o presidente da Associação dos Taxistas de Santa Maria, que reivindica a liberação de mais placas de táxi pela Prefeitura. O advogado da entidade também participou da reunião. A colocação dessas placas que estão vagas, pessoas que deixaram de exercer a provisão, e esses pontos estão vagos. E nós temos por entender que esses pontos vagos, onde não tem táxi, tem a ilegalidade. Sem contar que o censo já foi atualizado e também necessita de colocações de mais um X de placa. Eu vou te afirmar, entre 17 placas parece que entra agora pelo censo. E nós já temos placas retiradas de circulação e estão paradas na Prefeitura. E aí a população fica à mercê, fica a defasagem do táxi, e aí a população fica sempre naquela espera, não tem táxi, o que eles fazem? Eles acabam pegando os carros irregular. E a nossa preocupação não é só conosco, a nossa preocupação é com a população de Santa Maria. A Comissão de Políticas Públicas vai atuar enviando um ofício à Prefeitura, pedindo a presença do secretário de mobilidade urbana numa reunião nossa, porque há solicitação de recompletamento de algumas vagas dos táxis da cidade. E é sabido que nós tivemos um novo shopping, temos um novo supermercado na cidade, e pontos de táxis que estão vazios. Então a solicitação desse recompletamento vai ser levada ao secretário, e também a verificação do porquê que o gatilho, que toda vez que tem um censo populacional na cidade, é acionado esse gatilho e chamam novos taxistas. E isso ainda não foi feito. Até o dia 26 de outubro, as reuniões ordinárias da Comissão de Políticas Públicas vão acontecer nas quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, no plenário do Poder Legislativo.